Essa é mais uma operação do batalhão de choque da Polícia Militar do Ceará que criou mais essa companhia que atua exclusivamente no interior do estado para combater as quadrilhas de alta periculosidade que vinha constantemente realizando essas ações contra bancos e carros fortes e a operação é continuada, faz só rendição do pessoal mas de outurnamente tem viatura aqui na área eu mesmo estou responsável por essa operação aqui na região centro-sul então todas essas cidades aqui por perto desde quinta-feira da semana passada que a gente está atuando e montando operações de saturação, barreira, impulsões, matagal, aproximação bancária então esse é o nosso serviço, a intenção é essa de prender, de prevenir esses grandes assaltos e atuar constantemente São duas viaturas do Cotá, comando tático rural comandado pelo capitão Antônio Gonçalves Cavalcante eles estiveram atuando recentemente aqui no município de Iguatú, região centro-sul fazendo trabalho de patrulhamento na zona rural aqui do município de Iguatú a gente vê aí que é o Cotá, comando tático rural são 150 homens espalhados em todo o estado do Ceará para oito viaturas aqui o comando tático, você está visitando aqui o quartel do 10º Batalhão Provisório de Iguatú Cavalcante Neto, repórter mais para mais FM Inscrição e analógica